Música Agora mais uma do Fuscão, agora espirrando Música Tá parado Fui parado esses dias com ele aí Me deram seis multas Seis multas Sem habilitação Que aí o bicho é turbo E eu não regularizei nada Isso aqui é um caô Entendeu? Isso aí é o controlado da moto E nós coloquei pra dar um Pra dar um tipo Guarda né, guarda V Fala, vixe o bagulho passou na controlada Tá zero aqui, nada Controlar faz três anos que não faz Mas agora vai fazer o documento do bonitinho, né? Agora eu vou deixar tudo certinho Já pra não ter chabu Certo, mano? Aqui é o cabalho no bagulho, brother Aí, ó, que mostra Isso aqui é o único, hein, mano? Meu Deus Meter os bancos com chanela agora Vai ficar alto, mas eu te vi, não, não Vou acelerar elas aqui pra vocês verem, né? Que eu queria acelerar ela Eu não acelerei, esse cara ficou pedindo O bagulho grita, hein, brother? Certo, mano É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau